Glória a Deus, aleluia, vamos fechar os olhos irmão, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu tenho a palavra de Deus para o seu coração e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos Senhor na Tua presença para glorificar Teu nome Pai, Senhor que a Tua palavra possa falar conosco de uma maneira sobrenatural, porque é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, Senhor mas somos nós que devemos se posicionar Senhor meu Deus, toma cada pessoa nas Tuas mãos vai levantando aquele Senhor que está debaixo de uma promessa que Teu nome possa ser glorificado Pai, glorifica Teu Santo e Eterno nome mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia abra sua Bíblia irmão, em esté capítulo 2, eu tenho uma palavra muito rápida para o seu coração, só quero apenas entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, esté capítulo 2, versículo 7, aleluias sem demora, vamos ler rapidamente, esté capítulo 2, versículo 7 diz assim, este criara a radarsa, que é esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era moça bela de aparência e formosa à vista e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha agora no mesmo capítulo, no versículo 17, diz assim e o rei amou a esté mais do que todas as mulheres e a ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de vartir diga-se comigo, eu preciso valorizar aquilo que o Senhor concedeu para a minha vida você está debaixo de uma promessa e Deus que colocou essa promessa na tua vida, meu irmão só que nós devemos se posicionar conforme a palavra do Senhor eu quero pregar sobre o título Deus gostou de você e pronto você pode dizer para uma pessoa que está do teu lado Deus gostou de você e pronto diga comigo Deus gostou de mim e pronto aleluia aqui no capítulo 1º de Esté apenas para uma introdução vai estar falando acerca do rei do banquete de Assuero aquele homem era um homem muito poderoso que ele era rei desde a Índia até a Etiopia isso e ele começa a dar uma festa é que a festa dura 180 dias e depois de 7 dias quando passa os 180 dias perdão depois de 7 dias ele vai convidar mais pessoas todo mundo estava naquela festa ele começa a falar e a mostrar beleza do seu palácio porque era um homem muito rico e naquele mesmo momento também partir a sua esposa estava dando um banquete também somente para as mulheres porém quando o rei começa a ficar um pouco embriagado ele quer apresentar Abaxi porque também Abaxi era uma mulher muito linda uma mulher que era rainha e agora ele manda chamar a Abaxi para que pudesse estar sobre a sua presença só que a mesma diz não a mesma diz não quero aqui no texto vai estar dizendo porém Abaxi recusou vim conforme a palavra do rei esse rei eu já posso falar aqui para minha aplicação na minha introdução que esse rei está tipificando a pessoa do nosso Deus e a rainha a rainha Abaxi é aqueles que tem chamado e não querem se posicionar conforme o chamado o rei está chamando dizendo quero te usar o rei está chamando quero usar você o rei está chamando eu quero te transformar no pregador glória o rei está te chamando eu quero te transformar numa levita o rei está te chamando dizendo eu quero te chamar eu quero te chamar e te levantar como uma levita como um profeta dessa última geração aí você começa a dizer não mas o peso do chamado é tão grande não eu não quero prefiro fazer faculdade prefiro estudar e você começa a correr do chamado enquanto tem Varti se recusando de estar na presença do rei já tem uma menina no tempo de esconderijo no tempo do anonimato só esperando uma oportunidade para ser chamada pelo rei o texto vai estar dizendo que Varti se recusa de estar na presença do rei nessa noite eu estou pregando para pessoas que Deus está dizendo vem para a minha obra vem para o meu chamado aí você diz depois eu me preparo depois eu busco depois eu vou me apresentar para o rei só que hoje o Senhor está dizendo para você o tempo não é depois o tempo é agora o tempo é hoje hoje o rei está te chamando vem para a minha presença porque enquanto você está na minha presença eu já estou te levantando nesse último dia diga-se comigo eu vou para a presença do rei irmão não recua não recuse a oportunidade do chamado do rei diga-se comigo eu não vou deixar oportunidade passar a oportunidade que está te tirando do seu conformismo vai ser para te colocar em lugares que você nunca sentou antes mas enquanto você cruzar os teus braços dizendo não quero não vou tem outra pessoa que já vai no teu lugar por isso levante a tua mão o rei está te chamando hoje o rei está te chamando hoje mulher o rei está te chamando homem dizendo vem para a minha presença porque eu tenho algo para você não se conforme com aquilo que você está vivenciando agora o rei fica muito enfurecido ao ponto dele chamar todos aqueles conselheiros os mais chegados que era Cacena Cetade Matar Dazim Meres Messam e meu urcão os sete príncipes das persas da persa e agora ele começa a dizer o que nós vamos fazer aí ele diz tira a rainha do trono a partir porque se ouvindo as outras mulheres vão começar a desobedecer os seus maridos que vai querer sempre agir na insubmissão oh glória a Deus Deus está dizendo não deixa a oportunidade passar sabe por quê? porque se você não cumprir o chamado de Deus a tua casa não vai continuar de pé hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo não deixe a tua promessa morrer não deixe a promessa de Deus passar na tua vida porque a promessa depende de você se tu ficar de pé tua casa fica de pé se tu morrer espiritualmente negar a promessa outro vai pegar o teu lugar hoje o Espírito Santo está dizendo você é exemplo e ali passa olha o que diz assim se vem parecer ao rei saia da sua parte retire ela e coloque uma melhor do que ela hoje o Espírito Santo está dizendo não deixe que alguém entre no teu lugar e como que eu faço isso? seja sempre a melhor seja sempre a melhor esposa a melhor mãe mesmo na sua imperfeição seja sempre a melhor profetisa buscando no jejum na oração seja sempre o melhor pastor cuidando do seu rebanho hein pastor seja sempre a melhor empresária pra que a roda não possa girar e que você possa ir pra baixo e outra pessoa não possa ficar no teu lugar aleluia porque as vezes irmão as vezes a gente se sentiu melhor do que alguém e o Espírito Santo está dizendo tem alguém que ora mais que você tem alguém que jejuma mais que você tem alguém que lê Bíblia mais que você e está apenas esperando uma oportunidade hoje o rei está te chamando pelo teu nome dizendo não recua e agora e agora irmão passa-se um tempo o rei está ficando triste e essa só foi a minha introdução oh glória porque eu quero falar sobre o Deus que escolhe e pronto agora todo mundo está percebendo que o rei mudou porque o rei está triste o rei não tem mais quem cuide dele o rei não tem mais a coroa real que era a rainha e agora está triste outros conselheiros vão dizer para ele então prepare-se vamos arrumar um casamento para você vamos procurar mulheres lindas e belas e virgem e que eu acho interessante que aqui entra a história de Esther a bíblia vai estar dizendo que o seu nome original é Radassa Radassa em hebraico significa murta murta só dá em deserto murta só dá em escassez murta só dá em vale hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo você pode estar no pior vale da tua vida você pode estar esquecido perante o homem você pode estar dizendo pastora todo mundo me abandonou até meu melhor amigo me abandonou os meus pais me rejeitaram só que o Senhor está dizendo eu sei o deserto que você está passando mas não temas porque eu já tenho um dia e uma hora para chamar você alguém olha para você e diz está no deserto vai morrer desse jeito só que hoje o Espírito Santo está dizendo é no vale que eu vou me encontrar com você é no vale que eu vou te dar um nome é no vale que eu vou mudar teu nome a murta só dá no deserto às vezes você está reclamando todo mundo me abandonou estou no deserto só que o Espírito Santo de Deus está dizendo mas eu estou com você no deserto e é no deserto que eu vou começar a dar uma nova história diga-se comigo no deserto Deus vai começar a dar uma nova história Esther ela não tinha pai ela não tinha mãe mas diga-se comigo Esther tinha uma promessa Esther ela poderia ter morrido juntamente com seus pais no tempo do cativo só que quando Deus escolhe Deus vai te preservar viva até a promessa ser cumprida a tua linhagem não vai morrer alguém diz assim o seu pai morreu na cachaça você vai morrer na cachaça a tua mãe morreu na prostituição você vai morrer na prostituição aí o Senhor está dizendo você está viva para quebrar toda a linhagem de maldição e a linhagem que vai continuar vai ser Esther vai sentar no trono Esther vai ser exaltada Esther vai ser levantada a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida Esther Deus vai te mantendo para a promessa ser cumprida oh glória diga-se comigo Deus gostou de mim pronto já estou quase finalizando e a Bíblia diz que agora ela está na fortaleza de Suzã lá embaixo irmão quando Deus tem uma promessa na vida de uma pessoa essa pessoa pode estar no pior lugar essa pessoa pode morar nos lugares mais pobres essa pessoa pode estar esquecida essa pessoa pode estar no cárcere como José mas se Deus tem uma promessa Deus olha Deus está dizendo não precisa baixular ninguém se Deus tem promessa na tua vida já tem a hora já tem o dia dele te levantar levanta tua mão para cima porque está chegando o tempo hoje o Espírito Santo está dizendo eu vou te levantar e vou colocar você em lugares que ninguém nunca chegou antes a Bíblia diz que agora oh glória eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus eu sinto a presença do Espírito Santo ela vai passar pelo preparamento uma preparação seis meses com óleo de mirra e seis meses de especiaria de todos os perfumes irmão toda pessoa que quer ser levantada por Deus que Deus tem uma promessa se prepare se prepare para passar pelo tempo da preparação Deus nunca vai levantar alguém que não está propício a obedecer o chamado até porque Mardokeu o seu tio diz não diga sobre a sua linhagem e não diga que eu sou o seu parente e ela está obedecendo já viu aquela frase só vive o propósito quem passa pelo processo isso é bem verdade hoje Deus está te dizendo assim se você quer que eu te levanto vai para o campo da preparação fecha a porta do teu quarto fecha a porta do teu quarto vai para o monte vai para o jejum e busca a minha presença porque é a minha preparação que vai dar ordem para eu chamar teu nome tem muita gente que está dizendo eu quero pregar quero cantar tudo bem isso é muito bom maravilhoso mas o Espírito Santo está dizendo será que você está preparado tem muita gente que diz quero ser pregador nem abre a bíblia para ler só que hoje o Espírito Santo está dizendo enquanto você busca o meu preparamento enquanto você busca a minha unção enquanto você busca a minha graça enquanto você fecha a porta fecha a agenda e vai buscar mais azeite mais preparamento eu dou e quando chega a hora para te chamar teu nome ninguém para ninguém pede porque eu te escolhi alguém olha para a Esther está todo mundo lá todo mundo poderia quando fosse não tempo de se apresentar para o rei todo mundo podia pegar o que quiser podia pegar joia podia pegar roupa cara só que aquele homem diz para a Esther o que cuidava das mulheres não pegue nada não pegue nada não pegue nada tem alguém que está dizendo para você para a promessa ser cumprida você precisa fazer isso você precisa andar com fulano você precisa comprar seguidor para a promessa de Deus cumprir você precisa pagar na mídia irmão quem tem promessa até mesmo não precisa se preocupar no princípio com mídia porque o mesmo Deus que dá promessa é o mesmo Deus que apresenta Esther é obediente alabaia canterevasúria este homem aqui que está debaixo da casa das mulheres oh glória aleluia aleluia o egai começa a dizer não não precisa pegar nada não esse egai está simbolizando a presença do Espírito Santo o que vai dar crescimento na tua história meu irmão é o Espírito Santo o Espírito Santo está dizendo meu irmão não vai por aqui não vai por este lado aqui enquanto você está obedecendo a voz do Espírito Santo o rei já está se levantando para apontar o centro para você e dizer chegou a sua vez alguém olha para a menina Esther e não dá nada ela não pega nada mas ela tinha a graça de Deus quando ela falava tinha graça quando ela olhava tinha graça a sua aparência revelava graça as suas pernas era a própria graça de Deus quem tem graça de Deus não precisa implorar por porta é a porta que vai abrindo hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo pega hoje a minha graça é a graça que vai sustentar o teu ministério a Bíblia diz que quando agora o rei olha para Esther o rei ama Esther mais do que todas as mulheres alguém olha para Esther diz mas ela a ofa mas ela a coitada mas ela a que não tinha nada mas ela eu cresci com ela é ela mesmo quando Deus escolhe pronto e acabou Deus manda te dizer eu gostei de você pode levantar o inferno pode levantar pastor pode levantar advogado pode levantar quem quiser que seja mas se Deus tem uma promessa na tua vida Ele vai te chamar levanta tua mão para o céu levanta tua mão para o céu e a Bíblia diz que ela alcança graça e vê novelência mais do que todas as virgem e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaxi nessa noite Deus está dizendo Esther chegou o tempo chegou a hora se prepara se prepara para voar se prepara para viver algo que você nunca viveu antes alguém olha para Esther e diz mas chegou antes chegou hoje alguém olha para Esther e diz mas porque ela mas o Deus que escolheu ela já havia visto ela perder o pai perder a mãe hoje o Senhor está dizendo quando eu te levantar a dor que você viveu no passado nada vai nada vai nada vai impedir se você viver a alegria vai ser mais você vai lembrar da dor você vai lembrar da perca mas quando a coroa chegar na tua cabeça você vai dizer agora eu entendo agora eu entendo porque eu perdi agora eu entendo porque eu sofri se prepara está chegando um tempo de honra na sua vida glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus